Somos de volta com o Vale Urgente. Ô, Djalma, você sabe o que é Parkinson ou não? Não. Parkinson é uma doença que você fica com a mão, né, sistema nervoso e aí não para. E aí não dá pra ser sinagrafista, né? Porque fica balançando. Essa câmera que você está segurando, nós já tivemos um exemplo claro disso, que ela foi abaixando e foi até o chão. Que não era aquela música, vai até o chão e tal. Então, pelo amor de Deus, né, Djalma? E aí é culpa da Juju? Não, não vou deixar que façam isso com a Juju nunca. Né, Juju? Jujuzinha, você está certíssima, viu? Pode deixar que eu vou ter uma conversa muito séria com o Djalma. Tá bom, Juju? Bom, a polícia prendeu na quinta-feira passada já, né, o suspeito de ter matado um homem a facadas. Como teve jogo, a gente deixou pra hoje. E foi na zona norte de São José dos Campos o crime. Nós temos imagens da captura desse indivíduo, frio e calculista. Com uma faca, ele desferiu vários golpes contra a vítima. Você vai acompanhar tudo na íntegra, se é que você aguenta acompanhar. É um trabalho duro, é um trabalho difícil, mas o nosso papel é mostrar a realidade nua e crua. Daqui a pouco a gente mostra, então, né? É isso, Ana Lígia? Mas deixa eu aproveitar aqui, olha, e trazer uma informação importante, que é do COPE, o Centro Odontológico do Povo, que tem profissionais altamente qualificados, equipado com salas de esterilização especial, essa sala é especial, pra você garantir a saúde da sua família, quando você levar os seus parentes lá. A segurança do seu tratamento. E oferece tudo que tem de melhor em tecnologia. Pra garantir o sorriso da família toda, sem dor e com muita segurança, viu? Tanto que aqui, no COPE, ou aqui, né, que você acompanha e vê as imagens, não é necessário você marcar consulta, não. Ou fazer agendamento, nada disso. Atendimento é na hora. E tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estéticas, restaurações, tudo, tudo. Então vai agora mesmo, não perde tempo não, hein? Centro de São José dos Campos, rua 15 de novembro, número 359, é pertinho da Praça Afonso Pena. É muito fácil chegar lá, viu? Tem em Caraguatatuba também, no número 57 da Avenida Anchieta. Chegando lá, fala que você acompanhou aqui no nosso programa. É no Calçadão, viu? COPE, todo mundo trata aqui. Tony Blade. Matéria completa agora, da captura e a confissão deste homem, frio e calculista, que tirou a vida... A gente não sabe o motivo. Ele alega uma coisa. A polícia investiga. As facadas. Foram várias facadas. Mostra aí. Mais uma operação da Polícia Civil na região do bairro do Banhado, região central de São José dos Campos. O objetivo é a caça de mais um indivíduo envolvido em um homicídio em São José dos Campos. A equipe aposta, nós vamos acompanhar. Vem com a gente aqui. Oito horas da manhã, de posse de mandado de busca, a gente vai acompanhando as equipes do Departamento de Homicídios de São José dos Campos, Delegacia de Investigações Gerais. Delegacia de Investigações Gerais. A gente vem acompanhando. O objetivo é chegar até o local onde esse indivíduo se encontra homiciado. As primeiras informações dão conta de que ele estaria neste local. É de difícil acesso. Já viemos diversas vezes aqui acompanhando. Nosso telespectador vai tendo as imagens em primeira mão das equipes já preparadas. O que você acompanha agora dessas equipes aí, o local lá é sub-humano. Eles moram num local que não dá pra gente descrever aqui, mostrando, as imagens são bem claras, né? Isso é na região central de São José dos Campos, pra quem acompanha a gente no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Esta situação, olha, os policiais enfrentam a mata fechada, porque ali tem um local que eles chamam de fuga, né? Fácil fuga. Então, eles estão chegando até a casa onde o indivíduo vai ser detido. Preste bem atenção. Viram que não é fácil? Mas não para por aí, não. Você quer entender agora o caso, como foi, né? Mostra aí a matéria completa pra explicar pra população e pra você que é aí da Zona Norte, pra os familiares da vítima também. Entende o caso aí. Um crime aconteceu no dia 21 de junho deste ano. José Paulino da Silva Filho foi esfaqueado no Vargem Grande, bairro da Zona Norte de São José dos Campos, após uma luta corporal com o seu assassino. Na semana passada, dia 16, a polícia chegou até o suspeito, um homem de 34 anos que estava foragido no Jardim Nova Esperança, conhecido como Banhado, região central de São José dos Campos. Após a prisão, ele confessou o crime. Chegamos lá, nós batimos na porta, mas que ele atendeu, ele já sentia que ele ia morrer. Só que ele reagiu, aí eu não dei boi pra ele e falando pra ele ao mesmo tempo que ele tinha que morrer, porque ele passou a mão nas costas pra minha ex-mulher e tava com a minha unha grávida também. Quantas facadas você deu nele? Pra mim, acho que umas 15 facadas. Você deu várias facadas, e aí, o que você fez? Aí nós tentamos pegar as coisas lá que tinha que pegar, no momento o carro não quis ligar, largamos tudo lá e saímos fora. Batei na janela, pra atendir, e eu não potei lá, entendeu? A porta que você bateu, eu botei na janela aqui, aí daqui eu escutei ele falando assim, vai lá na outra porta que eu vou abrir lá, que eu não abro a janela. Aí nós viramos aqui, ele já tinha abrido a porta. Aí o que você fez? Você foi pra onde? Aí eu vim pra cá assim, ele chegou aqui assim, eu tava aqui, o rapazinho tava aqui, o momento ele abriu a porta, eu falei assim, é você mesmo, seu pedófilo, mas ele já tentou correr lá pra poder trabalhar alguma coisa, aí eu fui avançar em cima dele. Na primeira cozinha? Na primeira cozinha. Chama o intervalo, que essa história não para por aí não, mas chama o intervalo comercial.